Irmãos, esses dias eu estou falando, preguei aqui, preguei nas campanhas sobre Isaías 59. É uma chamada à responsabilidade que Deus está nos dando. O escritor sagrado escreveu 700 anos antes de Jesus nascer. E ele começa com a mensagem muito positiva para todo mundo. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. A mão de Deus, pessoal, não quer dizer que Deus tem duas mãos como a nós. Nós não sabemos como é o Senhor, Ele é Espírito, mas Ele fala em mão. Mas aqui significa as habilidades de Deus, a habilidade dEle é perfeita, completa em tudo que Ele faz. Não tem nada da criação que foi mal feito, ao contrário, todas as leis que anda a ciência descobrindo, foi Deus que planejou tudo isso lá na sua plancheta. Quando Ele ainda não tinha começado a criar nada, Ele já planejou o avião. E o avião está andando aí a 900 e tantos quilômetros por hora, fora os supersônicos e com a maior facilidade. Você entra aqui em São Paulo, indo para a Europa, ou para a América do Norte, ou para a África, qualquer lugar, você dorme tranquilamente, oito, nove horas, quando chega, você já está lá no local descansado. Deus fez essa lei e fez tantas outras, e fora as que nós não conhecemos ainda, mas que conheceremos. Eu falei até lá no ginásio da portuguesa, que Jesus é a pessoa de Deus que fez. O pai disse, age a luz e foi fazer a luz. A luz é tremenda. A luz, ela anda 300 mil quilômetros arredondando, porque no colégio eles falam assim, mas é 292, é 294 mil quilômetros por segundo. Então, de São Paulo até Nova Iorque, linha reta tem 8 mil quilômetros. Se Nova Iorque fosse 30 e tantas vezes na frente, não poderia ser, porque a Terra não teria condição de ser, mas vamos dizer que fosse, vamos falando agora de Júpiter, que é 1.400 vezes maior do que a Terra. Aí, se fosse quase 40 vezes mais longe, a luz levaria um segundo para ir lá. Mas a luz, diante do Criador, é uma tartaruga. Ele não pode ter criado uma coisa mais rápida do que ele. Você imagina se um dia o homem conseguir fazer uma aeronave, não sei como é que vai chamar isso, que vai andar na velocidade da luz. A gente vai visitar todos os planetas, não pulo, vai lá e volta para tomar café em casa, vai lá e volta para jantar em casa, desse jeito. Mas imagine se conseguisse fazer como Deus faz. Ele está aqui, está do outro lado, não leva nem um milionésimo de segundo, ele simplesmente já está. Isso é o que vai acontecer. Na palavra de quem criou, tem coisas fenomenais aguardando por nós. E quando Deus revela, não importa se você nunca foi à escola, fala tudo errado, ou se você é um professor dos professores, tem livre docência ou pós-livre docência. É a mesma coisa, porque não é pelo intelecto, é pela fé. E quando você percebe, aquilo pode ser a coisa mais impossível. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Por quê? Porque a mão dele não está encolhida, a habilidade dele está em ação, quem está falando. Meu pai trabalha até agora e eu também. Na hora que você crer, ela entra em ação e faz o que você precisa. Então não perca a sua bênção, Deus está lhe chamando por uma vida de excelência. É preciso se desprender das coisas erradas. E ele diz assim, as suas, agora ele fala mais, nem o seu ouvido agravado para não ouvir. Não está entupido, não está surdo. Ele quer ouvir, mas ele não ouve a voz sua. Ele ouve a voz que vai cheia de fé. A fé é a única coisa que pode ligar você a Deus. Ela vem por ouvir, ouvir a palavra. Às vezes você vem para a reunião sem fé nenhuma. E na hora da pregação, aquilo ilumina você, você crê até sem saber o que está fazendo. E você recebe a grande bênção, como já vimos muitas vezes aqui na igreja, pessoas receberem. Mas tem um sinão, o versículo 2. Mas as vossas nequidades fazem divisão entre vós e os vossos erros. E os vossos pecados encobrem o seu rosto e voz para que vós não ouça. E por que ele não quer ouvir? Não, ele quer ouvir. Mas o pecado é algo horrível para Deus. E ele quando há pecado, ele vai tocar na pessoa, ele pode destruir a pessoa porque ele é um for consumidor. Se ela está tomada pelo pecado. Então compete a nós, na medida em que vamos aprendendo, confessar a Deus, Deus, me perdoe os pecados. Esse é o elementar, é o início. Porque se você partir para a eternidade em pecado, em pecado você vai ficar para sempre. Como sai daqui do mundo físico, você continua. Partiu salvo é salvo para sempre no reino dos céus. Partiu em pecado é pecado para sempre no reino da punição, do reino do sofrimento eterno. Você não vai ter outra experiência lá. Ah, mas Deus vai me perdoar um dia. Nunca. Daqui a milhões e milhões de anos você estará em sofrimento. Isso é tão sério que nós devemos pregar para as pessoas. Lá em casa apareceram seis crianças. No decorrer do tempo. Dando uma Adalena que queria que ela tivesse vinte. Falando no quinto. Seis não, cinco crianças. Podia ter chegado o sexto, sete, oitavo, vigésimo e tal. Porque a mãe dela foi trinta e quatro. O que custava pelo menos a metade, né? E ela é a última. Se para no trinta e três, eu estava aí solteiro até hoje. Ela tem uma tia que morreu um ano passado. Esse ano agora. A tia dela, coitadinha, muito derrotada. Só teve vinte e seis. Achou que era pouco, criou mais um. Dois dela morreram. Estão vinte e quatro, mas um tem vinte e cinco vivos. Ela partiu, os filhos estão aí vivos. Você vê como é que são as coisas. Mas ela parou, parou. Mas esses cinco entraram. Quando eu notei que eles tinham entendimento, eles iam crescendo. Cinco, seis anos, eu conversando. Já vi que o raciocínio está bom. Vem cá no quarto. Quero ter um papinho com você. Fechei a porta. Papai não vai bater em você e nada não. Nem vai obrigar. Mas a Bíblia diz isso, 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 isso. E eu pergunto a você. Você aceita Jesus como salvador? Aceito. Se não quiser aceitar, eu não vou brigar. Vou ficar triste só. Mas não vou bater. Não, eu aceito. Eu quero ser salvo. Então levanta a mãozinha. Comecei com o mais velho, o Davi. E foi até o mais novo. Sempre levando lá. Eu ganho cinco. Por quê? Se ele morresse em pecado, ele ia se perder. Já tinha entendimento. Isso nós temos que fazer com todo mundo, com nossos filhos, com nossos netos. Mas tem filho marmanjo que cresceu dentro da igreja, aprendeu a viver e agora está lá fora sem querer saber de Deus, parecendo que é o dom do mundo. Chega a andar até meio torto assim, ó. Coitado. E vai perder, meu irmão. Vai se perder para sempre. O que você está fazendo? Nós temos que evangelizar rapidamente esse mundo que está se perdendo. Os vossos pecados fazem divisão. É uma parede entre vós, vosso Deus. Não passa daqui para lá, não passa de lá para cá. Mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. As vossas inquiudadas fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E o vosso pecado encobre o seu rosto para que não vos ouça. Não há hora de necessidade, estão longe da gente, estão precisando. E o pecado está encobrindo o rosto de Deus e não vai ouvir. Então hoje é dia de você confessar, pedir a Deus o perdão e mudar de vida. Na próxima semana termina a campanha das muralhas de Jericó. Quem vem começar hoje, vai começar hoje e vai terminar semana que vem. E depois que virá? Não sei. Deus vai nos dirigir, Ele é Pai e vai mostrar para nós o que é que nós façamos. Mas que foi linda essa campanha? Foi. Demos mais de dois mil testemunhos de pessoas que não se envergonharam. Está cheio de pessoas que recebeu. Ah, eu tenho vergonha. Isso é sério. Eu contei no culto anterior, tem uns 20 anos, eu estava em Rio Verde, Goiás. Pegando testemunho. Era um clube. Mas estava todo mundo dando testemunho ali de cura. Aí Jesus falou dentro do meu coração. Acabei de curar três mulheres que tinham problema de hemorróidas inflamadas. Eu perguntei, pessoal, Jesus falou comigo aqui agora. Aqui tem três senhoras que foram curadas de problema de hemorróidas. Estavam inflamadas. E você levantou a mão? Ah, vocês não vão contar não? Tá bom, eu vou pedir para devolver. As três para o lado da hora. Missionário, fui eu, fui eu. Aí eu peguei aquela mais bem vestidinha, né? Tinha mais gosto para a coisa. Por que que o senhor não falou? Ah, missionário, esse negócio é muito feio. Feio é voltar sete vezes mais. Sabe a ver o que é hemorróida? Porque o diabo traz sete vezes mais. Amigo, confessar se registrou o milagre, a bênção. Mas não vão forçar ninguém a fazer isso. É a mesma coisa, o patrocínio das missões. Tem gente que não acordou. Que é um privilégio que Deus dá para ele. Tirar um pouquinho daquilo que Deus dá. E Deus não é, não rouba ninguém. Aquilo que você der para ele, devolve multiplicado. Está em Lucas 6, 38. Aqui você, mas não, não. Eu sei até quanto é. Mas eu não posso. É o demônio estar falando com você. Se assume como patrocinador. Eu resolvi fazer uma campanha agora. Que eu vou levantar patrocinadores. E vou parar de ficar agora esperando a coisa melhorar. Já estamos ganhando gente no mundo todo. Eu quero ganhar mais, pessoal. Eu quero atingir mais língua. Eu quero fazer mais. E Deus vai nos dar essa vitória. Em nome do Senhor Jesus. O pecado encobre o rosto. Ele não vai ouvir você. Aí se não ouve, o que acontece? Eu vou agora para o versículo 11. Que eu já falei atualmente dos outros anteriores. Agora diz assim. Todos nós bramamos como urso. E continuamos gemendo como pombas. Esperamos o juízo. Ele não aparece. Pela salvação, ela está longe de nós. Enquanto você não resolver crer em Deus. Você vai ficar igual todo religioso. Reza, reza a vida toda. Faz isso. Faz penitência. Faz sacrifício. Caminha de joelhos. Sei lá mais o que quer. Carrega a cruz nas costas. E não acontece nada. Na hora que você decide. Eu vou viver com dignidade. Eu vou assumir o que Deus fala para mim. A vida sua muda. E vai mudar em nome do Senhor Jesus. Amém?